Música A Assembleia Legislativa realizou na noite desta quarta-feira uma roda de conversas sobre temas como a cultura afro-brasileira e o combate ao racismo O evento foi realizado no plenarinho do parlamento catarinense Participaram do encontro ativistas e agentes políticos além de representantes de associações de educadores e do movimento negro Luciana de Freitas Silveira, do movimento negro unificado ressaltou a importância da contribuição da cultura afro-brasileira para o Estado Se a gente for pensar Santa Catarina como um Estado que se desforjado pela colonização europeia e hoje a gente tem, por exemplo, categorizado no Inca 19 comunidades quilombolas nós podemos entender que esse Estado também é forjado pela luta e pela força do povo negro Então a gente tem nas comunidades quilombolas a tradição de alimentação, da farinha, dos engenhos, de danças típicas, de artesanatos típicos Enfim, a gente tem a cultura, porém como a gente tem uma história que invisibiliza o negro em Santa Catarina Essa cultura automaticamente é invisibilizada Mas a luta dos movimentos negros, a luta das comunidades quilombolas vem avançando palatinamente e apresentando um Estado na sua diversidade que é o Estado de Santa Catarina Para o coordenador estadual da Nova Frente Negra Brasileira de Santa Catarina e líder do movimento Humaniza SC, José Elito Ribeiro A Semana da Consciência Negra é um momento de reflexão e de lutas principalmente contra o racismo É um momento para reflexão nacional dos problemas que a gente vivencia no dia a dia Do racismo que infelizmente está impregnado no nosso dia a dia Do racismo que infelizmente está impregnado nas instituições do Estado brasileiro E desse racismo que impede que uma sociedade avance Que recusa a uma parcela significativa da população Direitos básicos, reconhecimento de direitos básicos De acesso, de possibilidade, de representatividade A proposição do debate partiu da deputada Luciane Carminati do PT Que destacou a importância da discussão Na última segunda-feira nós tivemos a data do dia da consciência negra E durante todo o mês de novembro, que é também considerado novembro negro É justamente para enaltecer a história de luta, de resistência do povo negro De zumbi dos palmares Que representa muito bem a nossa história De colonização, de luta, de resistência De luta por direitos do povo negro